E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal, vídeo de pescaria aí ó Já tem bastante tempo que eu não posto vídeo de pescaria aqui no meu canal pra vocês Mas hoje vai ter vídeo de pescaria, nós já estamos aqui na nossa seve Então vamos lá, vamos ver se a gente pega um peixinho aqui O Défi já jogou um milho aí de chama Eu tô com um anzol aqui bem miudinho, depois eu vou até trocar ele Porque senão eu vou ficar pegando mesmo um de peixinho pequenininho, velho Mas é isso aí, bora lá fazer a primeira arremessa aqui pra ver se sai alguma coisa Vê se a seve tá boa É, a última vez que a gente veio aqui, fez até um vídeo lá no Canaxi Gurrusco Não tava muito boa não Tava até pensando em às vezes mudar a seve de local, né Mas como tinha pouco tempo, a gente resolveu esperar um pouco mais Agora já tem um tempinho, bora ver Vou jogar aqui pra ver o que que vai dar Vamos ver Bora ver se vai pegar um peixe rapidão É, parece que não, velho É, parece que não vai ser Pelo menos só no jogo não foi não, né É, amor, pode arrumar teu ozol O que tem agora é nem que liscar, não que liscou É, é grande, não sei se é porque tá contra a corredeira É, é grande mesmo Agora tá nadando pra cá O que é? 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 Rapaz Ele era bruto, ó Escapulhou bem na beira O que é? O que é? Peguei, eita, cacera Lasqueira, aliás Até que errei o que queria falar aqui O que é? O que é? O que é? Um salto bonito Tá nadando pra cá Agora Aquela hora é capaz Ixi, agora pesou bom Caramba Ai, aguenta Primeiro, viu? Primeiro Bora ver se esse Abra as portas Porque tá arroz de peixe, viu? Moço Esse tá forte, viu? Tô com medo dele rebentar ali Quando eu tentar colocar ele pra dentro Ixi, Maria, rissando no caiaque Agora eu vou jogar ele pra dentro Aí, menino Tu é doido Caraca Top, ó, pessoal Bonito que top Top mesmo, ó, hein? Bruto Tu é doido Pegou? É, perdi Tu é doido Isso é grande pra caramba, mano Aquele outro Eu acho que era mais ou menos isso também, ó Acho que era um piau, assim É Pelo menos um já deu É Pelo menos um Um pra nós fritar depois Tá no balai Pegou? Pegou? Pegou 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 Ela deve ser piau também, será? Eu sei É grande, ó Marinha A varinha chega até cantando Vem cá, bicho Acho que é Pacu Tá rodando, então Talvez é Sacamos de descobrir É Pacu E é boa Olha o tamanho dela Daquela enferrujada, ó Grande, ó Tu é doido Abarca ela logo Nossa Rapaz, pessoal Que tanto A mão ficou na frente Olha, deixa eu pegar o alicate aqui Olha aí, pessoal Que monstra Top Rapaz Os pés estão conversando Aparecendo Já tem dois Bora Bora jogar e pegar mais Peguei outro, pessoal Tá vindo Rapaz, tá vindo com tudo, ó Tá mesmo Chega, tá cortando O pior Flamengo Rapaz, tá dando tudo O caiaque Olha aí, pessoal Só o bitelo Que tá aparecendo Demorou a aparecer A gente teve que mudar de lugar Mas agora parece que vai dar certo, né? Tá fluindo agora, né? Irru Mais um com o Valai Olha, pessoal Rapaz E eu acho que é piau Ele tá indo muito pra flor d'água Agora serve, rapaz Parece que quer Rapaz Parece que quer pular É grande E a mão tá jogando mais chama Chama Uh, opacu Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Já acabou de pegar uma pacu ali, ó Grandona, moça Aquela enferrujadinha igual a minha Show de mar Tá começando a aparecer os peixes Tá começando a aparecer os peixes Fica aí Tá esquentando Bem na hora que ia puxar Deixa pra fora Pois é, olha o meu tá beliscando Show de bola Lá tem quatro peixes Lá tem quatro peixes Duas pacu e dois piau Mora lá Vamos arrochar aqui que os peixes tá começando a sair Rapaz, pessoal Me dá um peixão Uh, amor O que que é? Piau Uh, caraca Caraca Do tamanho daquele que eu peguei primeiro, ó Eita Vai derrubar o milho Peraí, ó Que eu tenho Que eu tenho que te saudar Calma, bicho Meu Deus do céu Pessoal, o tamanho desse piau Isso é grande, viu Caraca A câmera esquentou aí Eu não consigo nem filmar tudo pra você Mas, rapaz do céu Que bicho bruto, menino Fazer igual Rússis Esse é lepa Bitelo Ó É doido Gigote Grande pra caramba esse aí, ó Depois eu vou medir, pessoal Esses peixão aqui, ó Depois eu vou medir pra mostrar pra vocês aí O tamanho Depois, depois Que eles vão fugir agora Peixinho aí desse que vai medir Tem que medir uns 40, 50 centímetros pelo menos Tem que dar uns 30 centímetros Viu isso aí, pessoal, né? O desastre que tá sendo a gente pode pescar A tua sorte é que eu consigo me controlar Na hora de acertar na tua fuça É de ruído, né, pessoal? O Jeff dando a ferro no peixe É um desastre Desastre não Que eu não te acertei Passou com a vara pegando na minha caixa Mais um Mais um Mais um Mais um A gente fala assim, mas brincando, pessoal Passei a... Eu encostei a vara lá nela Mas foi pra fazer graça Pra mostrar pra ela que eu tô pegando peixe E ela não Ah, eu tô pegando peixe sim, rapaz Pra minoria Pegou? Não, não, não Peguei Poxa, bem na beirinha, hein? Aham Olha só, rapaz Tem um piauzinho bom, rapaz Boa, hein? Filmou? Tá filmando? Tá Bem na beiradinha do caiaque, pessoal Eu falei, eu vou experimentar jogar bem aqui, ó É porque tá aqui pertinho do tambor É Deu certo Menor pouca coisa do que o que eu peguei agora por último Peguei Bem na hora que eu errei pra cá Uh, uma matrincha Caraca, velho O que você falou do meu ponto, hein? Pois é É muito bom, né? Seu ponto É Pode ficar fora Que não vai ficar mesmo Bem na beiradinha, pessoal Deixa eu recolher o meu azote aqui Que já acabou minha isca Já peguei outra bitela Vou colocar o alicate aqui Ficou melhor pra mostrar pra vocês É Ó Tamanhão da bicha Primeiro é matrinchão, né? Do dia Aham Bem aqui na beiradinha do caiaque Pois é Bem embaixo do caiaque praticamente Pegou? É, escapuliu Eu acho que era matrinchão também, ó Tá aparecendo aí agora E tu sabe onde é que foi? Bem na beiradinha Na beiradinha Só vocês viram, né? Eu não quero ser pequeno aqui, né? Mas esse aqui não é pequeno, não E já tá puxando, né? Ó Ó Beliscando já Acabei de jogar aqui embaixo Já tá beliscando Peguei Mas esse é pequeno Parece 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 Olha, é nada, pai É daquele piauzinho lá, ó Piauzinho do top Rapaz Na beiradinha do caiaque Meu, foi bom aqui na beiradinha, hein? É, né? É, fila do gato É, né? Quem foi que E veio pra cá, hein? Se eu consigo pegar algum com o mesmo milho Já tá todo rachado Eu escapulhi, ó O mal milho ainda tá aqui Vamos testar de novo com o mesmo milho Não, tu tá jogando lá de cima Eu tô jogando lá de baixo É outro ponto já aqui É, ué Cada colo tem o seu lado do caiaque Também eu consegui jogar do lado de cá do meu mesmo É, parece que eu comi rachado O bicho não quer mais, não Pegou? Pegou? Olha o bial Igualzinho que eu peguei agora Já pegou e chamou meus pés pro lado dele Eu peguei lá do lado dele Mais um pialinho, ó Top Pegou? Peguei Urra Não é pequeno Olha Não é, menino Tipo da isca Aqui tá bonito pra isca vivo, viu? Também Consegui pegar uma pichão linha pra isca Pois é Pois é, se pegasse era boa E é grande Poxa, nem é grande Nada no pra cá É grande sim Pelo queixo do bicho, olha Foi mesmo Foi nem pela boca Esse aqui só vai escapar na frigidreira Olha aí pessoal Enquanto o Dias pega um peixinho Eu tô comendo uma manguinha aqui, ó A merenda Dá esse pedaço aí Agora Podia não querer mais Daqui a pouco eu vou ter que colocar Meus peixes aí no teu balé Que o meu já tá enchendo Menino, mano Não tá mais nada não Já tá lotado Olha aí pessoal A gente trouxe uns manguinhas lá pra gente tá comendo aqui Porque a gente não vai fazer almoço aqui no rio não E chegamos cedo Então A gente tá comendo uma manguinha Trouxe uns bolachinhas também Pra gente fazer só a janta Mais tarde nós vamos pegar e subir o rio Pra ver se a gente consegue fazer um vídeo lá pro canal Xingo Rústico Então bora, bora Bora comer uma manguinha Bora pescar Aí pessoal Acabei de pegar outro pial aqui Olha só tá dando mais desse pial Olha Ai meu pial quase se escapuliu Pial Vasco será caindo assim? Vou mudar o nome do pial Pial deimar Vamos embora para pegar mais peixes Bora Você não fala modo deimar não Eu tava até esquecendo de filmar Rapaz, é bom esse É até grandinho Eu acho que é uma pacu Nossa, que bonita Ainda nem viu ela rapaz Olha aí Ah não, ela é miudinha Miudinha rapaz Linda viu pessoal Respeita a minha história Uma bela exemplar de pacu Tu não, mas eu vou Rapaz É isso não é muito grande não Olha lá Olha uma pacu Outra Agora as pacu vão Olha aí Esportiva menina Que pena meu amor Olha aí Pior que tá mesmo Pegar logo ela aqui Rapaz não já pegou perdi mais hein Não Eu peguei um tanto até bom agora Deixa eu ver aqui Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com essa Fora os pequenos discos Pegou? É uma trincha Eu acho que era uma trincha Não, ainda filme ela corta na água ali Ah não, achei que tinha quebrado o azon Ah, aguenta Rapaz Mas esse aqui é miúdo Nem se compensa filmar Mas é tão miudinho Ah, uma carreira Tu deu uma ferra na toalinha que eu puxei Rapaz, é grande rapaz Por ser uma branquinha É grande Branquinha, rapaz Que negócio de cagona Tu tá rada ainda pra ver se tu consegue pegar a un Olha aí É grande ela por ser uma cagoninha Olha, eu vou aproveitar o meu milho, quer ver? Tá de milho aqui Olha aí, aproveitei o milho ainda Dá um milho que te Vai pra dentro, toma lá Cheguei Aí, pessoal Rapaz, olha o tamanho Ua, esse é grande, ó Cara, vem aqui na veradinha Top, esse aí Esse aqui é a cabeça gorda ou não, né? Não, não sei que piau é esse não É daqueles que não tem nada aí de listra nem nada aí Piau pé duro Piau anônimo É, rapaz, esse lado de pé é duro, coitado Tá no balai Olha aí, pessoal, tantão de peixe Rapaz, um peixe bonito, viu? Bonito mesmo Minha pacu tá se destacando, ó Ela é grande, ó Top Top, top Top demais Ai, ai Tá querendo dar isso? É bom Olha o tamanhozinho do piar que eu peguei, pessoal Achei que não gera nada, Dom Luzão Esse é minuto É, ó Olha aí, pessoal O dia acabou de pegar outro E esse é bruto, bruto Tá tomando linha, menino Será que é um apacu ou um piau? Tá nadando pra cá Deve ser um apacu, será? Talvez piau Que é piau Olha Rapaz Olha a varinha Posso tacar Oxi Pegou Cuidado, deixa escapar, não Foi, por baixo Por isso que ele tá pesado tanto Não Não, foi pela boca Ó, pessoal Que top Cabeça gorda Que chão de bola, menino Rapaz, só tá saindo o bicho grande, hein? Só top Só top, viu? Toma demais Já fiz a camisão aí do pirararas Chão Hoje nós estamos nós dois de pirararas Aí, ó Tô com a camisa E o boné O companheiro Bruno Mandou pra gente essas camisas, boné Mandou óculos Também óculos eu só não uso Porque eu uso óculos de grau, né? Se colocar o outro eu não enxergo nada Mas top demais Pescaria tá rendendo Ó aí, pessoal Já acabou de pegar um piauzinho Que não tem nem tamanho de piau ainda, né? Dá pra risca Tem o tamanho de isca Bem miudinho, velho Risca viva Cadê o que eu tomou? Coloca um pouco d'água nele Eu não deixo ela em risca viva Aí E olha só, pessoal O final da nossa pescaria aí, ó Conseguimos gravar um vídeo lá Pro canal Xingo Rústico também Inclusive vocês vão tá conferindo logo aí E olha só O tanto de peixe que rendeu Que eu filmei pra vocês aí, ó Deu bastante peixe E no vídeo que o Gerson vai postar, pessoal Nós pegamos Esse espialzão aqui, ó Moço de pelo, viu? Pense no espial grande Nós pegou? Nós pegamos Vamos lá Que ele seja assim Eu vou até medir alguns aqui Pra vocês verem Mas pensa no espial top, viu, pessoal? Graças a Deus aí Nossa serva Tá começando a dar resultado, né? Olha isso Eita Ó a minha bitelona aqui A minha pacurrona Ficou miúda beirando meu pial Não deu nada Olha, pessoal Pegamos peixe demais, viu? Menino, isso aqui dá Ah, minha bitelona é toda aqui, né? Isso daí Olha o tamanho do espial, pessoal É Esse espial aqui, ó Acho que os maiores são esses São Vou surpreender esse no espial grande, viu? Maior do que aquele Que você mediu aquele dia que você pegou Pois é Esse daqui, no caso, deu 33, ó É, aqui a pontinha, ó Passou 33,5, quase O outro mais grande, pessoal O outro 32 Esse aqui também é grande, ó Mas não é igual esse daí, não Pois é Olha a pacu Essa pacu também aqui, ela é bem É a de lá, não? Essa aí Essa aqui é a maior Essa aqui é a maior É bem graúda Por ser pacu, ó Olha o tamanho dela Olha aí 22, 22 centímetros E meio Olha aí, pessoal Top, viu? Rapaz, nossa pescaria rendeu E agora Bora pra casa Que vai ter frito na janta Que até agora Nós estamos passando só de bolacha e mangue Então vamos lá cuidar desses peixes aqui Pra tá fazendo um belo frito aí Bora, bora Olha só, pessoal Já tá bem de noite aqui, ó Na verdade já tá bem tarde Já é mais de 10 horas da noite E agora que nós vamos cuidar do nosso almoço O arrozinho aqui já tá no jeito O peixe tá temperado A gordura já tá no grau Agora vamos colocar o peixe pra fritar Pra gente almoçar ainda Não é janta não, amor Caramba Olha que barulhinho bom, hein? Inclusive, pessoal A gente tá sem energia aqui, ó A energia foi embora, rapaz Tá com o seu controle A gente falou que eu vou embora Aí Tão se virando, né? A gente tem essa luzinha ali, ó Que ajuda bastante Vocês vão ver, né? Porque ela tá salomeando Mas Ela ajuda bastante E na hora da filmagem Então Preciso que tá funcionando boa E a filmagem pra vocês Vamos seguir Agora o nosso peixe vai estar pronto E vamos lá comer Porque eu confesso que agora Eu tô com fome Então vamos ver O nosso peixe já tá pronto Bem fritinho Bem torradinho Mas ele tá no ponto Cocorante Ele tá no ponto Eu gosto assim Como é que tá bonito? Já peguei um limãozinho ali no pé Com os temperinhos de marimbons Maripons Acabou A energia aqui Agora o visor tá tudo na luz Olha só Bonito demais Nosso prato Chique Isso aí, pessoal Bora lá comer Aí, pessoal Agora vamos lá Experimentar aqui Nosso peixe Vamos dar um limãozinho Esse limão tá meio feio Tá com pouca água Não tem água nenhuma Tá com pouca água Tem, mas Mas tem um pouquinho, pai Aí, ó É, espremida Pra sair esses cinco São cinco gotas Bora lá experimentar aqui Muito bom, pessoal Tá top, top, top mesmo Tempero de mãe Eu tô derrubando o mundo Tempero de mãe, ó Fica chique, pessoal Passa no peixe aí O peixe fica bem temperadinho Tá uma delícia, ó Bem crocante Bora comer O Jeff já tá aí também, ó Já, já ele vai arrochar aí, ó E bora comer, pessoal E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem não foi inscrito no canal Coi e se inscreva Deixa o like de vocês aí, ó Deixa o comentário também E não se esqueça de passar lá no canal Xingu Rústico, Fernando Ataíde E Fazenda Três Quedas Um abração a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri